O segundo turno no Paraná foi tranquilo. 6.900.420 pessoas foram às urnas no Estado. 71 mil eleitores a mais do que no primeiro turno. No Fórum Regional Eleitoral do Paraná, telões eram atualizados a cada minuto e mostravam os resultados parciais para as eleições presidenciais. Ao contrário do primeiro turno, não houve registros de votações após as 5 horas da tarde. Para o Tribunal Regional Eleitoral, as eleições foram consideradas tranquilas em todo o Estado. Foram substituídas urnas no montante de apenas 201 urnas. Ou seja, do primeiro para o segundo turno, tivemos uma diminuição de 20%. Ou seja, trocamos as urnas nesse patamar. Tivemos um crescimento significativo dos nossos, se me permite, Peter Pan, que envelheceram entre o ano e 2018. E neste corrente ano, nós tivemos um crescimento da participação no importe de 32%. É uma vitória para o nosso Estado. Tivemos também, para a nossa alegria, nos testes de autenticidade e integridade, uma vitória. Ou seja, 100%. Todos esses testes foram efetivamente realizados com sucesso. Não tivemos qualquer espécie de discrepância, demonstrando que as urnas eletrônicas vieram para ficar. Até porque ficou bem demonstrado que esse instrumento, hoje, é o melhor para a eleição e para, efetivamente, a realização de forma séria, rápida e completa. Segundo o boletim, divulgado às 5 horas da tarde de domingo, 14 ocorrências de crimes eleitorais foram registradas em algumas regiões do Paraná. De acordo com a superintendência da Polícia Federal, foram crimes eleitorais de menor poder ofensivo. A eleição foi bastante tranquila, sem ocorrências de maior gravidade. Todas elas foram processadas pelas nossas equipes e também repassadas à Justiça Eleitoral. Com a disputa restrita aos dois finalistas, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, foi reeleito para o terceiro mandato com 50,90% dos votos válidos. E Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República pelo Partido Liberal, ficou atrás pela diferença de quase dois pontos percentuais, com 49,10%. No estado do Paraná, a abstenção foi menor em comparação ao primeiro turno. 18,63% dos eleitores aptos a votar não compareceram às urnas. Ao todo, o estado apresentou 2,01% de votos nulos e 1,39% de votos em branco, abaixo da média nacional. No Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. foi reeleito em primeiro turno e, por isso, os eleitores voltaram às urnas somente para escolher o presidente da República, diminuindo o tempo de votação e as filas de espera. Muito mais rápido, muito mais fácil e sem segredo nenhum, só chegar e votar e está tudo certo. Não tinha ninguém na minha frente, pela função também de ser só um cargo dessa eleição, outra passada tinha quatro, então foi bem tranquilo. Em menos de três horas após o encerramento da votação, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória de Lula como presidente da República a partir de janeiro de 2023. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., se pronunciou pelas redes sociais após a ratificação das eleições, dizendo Os eleitores que não votaram ou não justificaram a ausência em algum turno das eleições podem regularizar o não comparecimento às urnas pelo aplicativo e título, anexando um documento que comprove o motivo da abstenção. Também é possível realizar o pedido mediante o requerimento de justificativa e da apresentação de documento que comprove o impedimento no dia das eleições por meio do sistema Justifica. Os pedidos devem ser encaminhados em até 60 dias de cada turno das eleições. Os pedidos devem ser encaminhados em cada um dos pedidos 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 em